Tipo assim, ele criou todo mundo pra todo mundo se f... Não, na verdade ele nos criou pra vivermos em harmonia com ele lá no Éden, mas nós mesmos escolhemos pecar. E ainda assim, ele deu seu único filho pra morrer pelos pecados daqueles que crerem nele. O pobre nasce pobre e continua pobre, o rico nasce rico e continua rico. Ele não é mau porque algumas pessoas são ricas e outras pessoas são pobres. Até porque isso é fruto de um processo histórico feito pelo próprio homem. E o lugar que ele preparou não tem essa desigualdade social. Ele só quer ver o caos, ele adora assistir o caos. Deus não é Deus de desordem, na verdade ele odeia o caos e nada sai do controle dele. Por que ele não acaba com a fome do mundo? E quem disse que ele não vai acabar com a fome? Apocalipse, capítulo 7, versículo 16. Não haverá fome e nem sede. Nós não podemos limitar as ações de Deus pra uma expectativa de vida de, sei lá, 70 ou 80 anos e ignorarmos a eternidade. Por que ele não acaba com a violência do mundo? Fome, violência, são atitudes do homem. Nós não podemos terceirizar a culpa das ações humanas. Nós não podemos responsabilizar Deus por atitudes de pessoas que nem sequer querem saber dele. Que estão nem aí pros mandamentos dele. Por que ele não bota a mão na consciência de todas as pessoas que... Todas as pessoas que... Todas as pessoas que... Por que ele não bota a mão na consciência de todo mundo e deixa todo mundo fazer o que quer? Todas as maldades que você citou provém do coração do homem e não de Deus. O que você apresenta é um Deus titereiro, um Deus controlador. E nós, as marionetes, anulando toda a vontade humana, toda a natureza pecaminosa e toda a maldade que provém de nós e não dele. As igrejas só podem louvar ele? Tipo assim, não pode ter nenhum outro santo, não pode ter nenhuma outra divindade, só pode ter ele? Sim, é uma religião monoteísta. Só tem ele de Deus. Tá mais do que claro que você tá se referindo ao Deus cristão porque você cita as igrejas e afins. Mas nós cristãos não acreditamos que Deus sente amor. Nós acreditamos que ele é o próprio amor. Que ele é único, que ele é exclusivo e que tudo de bom provém dele. Em outras palavras, como ele é o próprio amor e a própria bondade, adorar algo que não seja ele é ruim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não farás outros deuses. Salmos capítulo 25, versículo 8. Deus é bom e justo. Ou seja, ele é exclusivo de adoração. Deus vai acabar com a maldade do mundo para vivermos em um lugar perfeito como esse que você citou indiretamente. Mas pra isso, nós precisamos servir somente a ele. Exclusivamente pra ele. Ele é a própria bondade. E ele não é mal porque as pessoas ignoram os mandamentos dele, fazem coisas erradas e por consequência acabam prejudicando a vida das outras pessoas. Mas ele é justo pra julgar cada um segundo as suas ações no juízo final.